Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas, estamos aqui nessa segunda-feira para mais um programa Conexão Campo Cidade. Como vocês sabem, o propósito maior do nosso programa é construir pontes para unir o público urbano e o público rural em pró de um objetivo maior, que é o desenvolvimento da cadeia do agronegócio e, consequentemente, o desenvolvimento da economia brasileira. E hoje, nessa segunda-feira, estamos um pouco tristes, com mais um conflito lá no Oriente Médio, muitas vidas sacrificadas, muita dor, muito sofrimento e a gente espera que Deus ilumine aí a cabeça dos líderes para que eles possam encontrar uma solução factível para diminuir tanta dor, tanta morte e tanto sofrimento. Mas hoje estamos felizes, por outro lado, porque temos o prazer de receber aqui dois grandes amigos, Marcelo Marzola. O Marcelo é executivo do mercado, estado estava no Aqua Capital, que acaba de se associar à Exata Agro, o grupo de laboratórios da Exata Agro, que desenvolve um conjunto de soluções inovadoras para o agronegócio e essa associação das duas entidades, com certeza, vai potencializar o crescimento dessa organização e trazer novas soluções tecnológicas e serviços para o agro-brasileiro. E temos também aqui o prazer de receber o querido Carlos Bright, que, juntamente com seus irmãos, fundaram o Laboratório Exata, com sede lá em Jatai. Carlos, eu quero começar com você. Conta um pouquinho para nós, o nosso público aqui do Conexão Campo Cidade, um pouquinho da história do laboratório aí, como começou essa ideia de vocês, da família, e como vocês chegaram até aqui. Marcelo, é um prazer estar aqui no programa Conexão Campo Cidade, estar com você, um grande amigo já de alguns anos, José Luiz Tejon, também uma pessoa muito importante do agro, muito bom estar aqui. Meu colega de trabalho, Marcelo Marzola, então, inicialmente dizer isso, da felicidade de estarmos aqui com vocês nessas discussões. Bom, o Grupo Exata surge em 1997 com uma ideia de suprir uma lacuna importante na nossa região, aqui do Centro-Oeste, que é uma empresa especializada em análises para o agro. Até então, muitos produtores rurais da nossa região encaminhavam suas análises para laboratórios de campinas, laboratórios aí de outras capitais, Cuiabá e até Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, para outras cidades aí de outros estados, e isso demorava muito. Era uma época que a gente utilizava o fax, a internet estava começando, então, a maior parte dessas comunicações era feita via telefone ou via fax. Então, você tinha um transporte até a cidade, depois até realizar análise, devolver o relatório de ensaio, enfim, isso demorava. Então, juntamos os quatro irmãos, na época, eu já como engenheiro químico e o meu irmão mais velho como engenheiro agrônomo, iniciamos aí os trabalhos de montar uma empresa que pudesse trabalhar nessa área de análise de solo, análise de fertilizantes, análise de folhas e demais análises voltadas para o agro. E nós iniciamos com uma empresa bem pequena, numa casa, a cozinha da casa era basicamente ali o local onde a gente fazia as análises, as principais análises. Então, conseguimos fazer aí 15 amostras, 20 amostras de solo por semana. Então, o crescimento foi tanto, hoje a gente consegue fazer entre 7 e 8 mil amostras por dia. E naquela época, então, era uma coisa bem pequena, bem artesanal, tínhamos ali os quatro irmãos mais dois funcionários que ajudavam em todo esse processo. Mas o foco da empresa sempre foi atender o nosso cliente com a melhor tecnologia possível e está sempre evoluindo. O Grupo Exata Brasil nunca parou de investir um ano sequer em tecnologia, em software para controle de todos os processos químicos, investir em pessoas. Nós temos funcionários que têm 23 anos de casa, quer dizer, praticamente a idade quase de fundação do grupo. E isso é muito importante, porque são pessoas que realmente amam aquilo que faz, amam a empresa, estão muito próximos ali a tudo aquilo que a gente pensa em termos de empreendedorismo, de inovação e tudo mais. E a empresa veio se desenvolvendo nesses anos todos, veio criando suas tecnologias, criando sistemas para melhorar o trabalho, fomos ampliando nossas análises, até então fazíamos apenas as análises básicas, depois fomos ampliando para análises de metais pesados, concentrações muito baixas, analisando elementos traço no solo e em outras matrizes, com alta tecnologia. Trabalhando com equipamentos para análise de carbono, para o combustão, que é uma técnica que é a principal técnica utilizada para mensuração de carbono no solo e em outras matrizes. O Grupo Exata foi o primeiro a adquirir tais equipamentos, já há 15 anos que nós trabalhamos com esses equipamentos de análise por combustão, e fomos evoluindo até então começarmos a criar novas unidades. Então, criamos em 2009 o Mato Grosso do Sul, depois criamos em 2012 Bahia, oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, e posteriormente agora a nossa caçulinha é Cuiabá, do Mato Grosso. Então, a empresa conseguiu fazer um trabalho de uniformização dos seus processos, de forma que todos eles ficassem muito padronizados. Um fato interessante é que essa mudança grande da empresa ocorreu em 2019, que até então os laboratórios eram empresas fragmentadas, não existia uma fusão, uma união do grupo. Foi então que nós começamos a trabalhar e descobrimos uma assessoria muito especial, que é a assessoria da E.M. Prado, que começou lá em 2019, com a organização da empresa, tanto a organização financeira, a governança corporativa, e depois nós tivemos também várias consultorias em outras áreas. Criamos realmente essa... Modelamos um acordo societário bem interessante para poder levar essas empresas, todas essas empresas do grupo para uma mesma linha. Até então, antes disso, o planejamento estratégico era feito de forma individual. Após isso, o planejamento estratégico começou a ser feito de forma uniformizada. O que melhorou muito em vários setores, principalmente pessoas, que começaram a se sentir parte de um grupo maior, com mais assessoria. Criamos um centro de serviço compartilhado para atender tudo, vários setores, principalmente na área administrativa, dentro do grupo. Criamos um departamento de pesquisa e desenvolvimento, que tem trabalhado muito próximo ao nosso cliente. Enfim, a Exata foi desenvolvendo até chegar onde chegou. E para a nossa felicidade, o ano passado nós recebemos a visita do fundo de investimentos em nossa unidade. Já tínhamos sido procurados por outras instituições, outros fundos, mas agora apareceu o fundo que se interessou pelo nosso trabalho, que é o Acrocapital. E então, nós viemos desenvolvendo todo esse trabalho durante os últimos 12 meses, com assessoria da EMI Prado, que nos ajudou muito, porque uma coisa é você estar dentro de uma operação dessa sem saber nada. e é o nosso caso, porque nós nunca fizemos esse tipo de operação. Então, a assessoria foi importante demais para que as coisas andassem. E isso é importante os empresários saberem, que é um investimento que se paga muito fácil, porque a assessoria é fundamental para que a coisa ande rápido, porque a gente sabe que perder tempo é uma das coisas muito ruins em negócios. E com a assessoria, para nós foi muito importante, porque já nos colocava sempre em uma situação de lidar com a coisa muito mais fácil, com os trabalhos desenvolvidos de forma muito mais fácil. Então, o Grupo Exata chega agora em final de 2023, já com uma perspectiva muito grande de crescimento com essa parceria com o Aqua. Novos profissionais entraram, como é o caso do Marcelo Marzola, que é um profissional de extrema competência, um cara que tem aí um trabalho internacional desenvolvido, que vem para agregar, juntamente com os demais contratados, agregar esse desenvolvimento dentro do grupo. Nós, fundadores, vamos continuar trabalhando junto para conseguir continuar esse desenvolvimento aí para os próximos anos. Perfeito, Carlos. Eu já volto com você, para você falar um pouquinho dos diferentes tipos de análise, mas eu queria agora, antes de passar a bola já para o Tejão, eu queria só fazer mais uma pergunta para o Marcelo Marzola. Marcelo, como que os fundos de investimento enxergam essas empresas no interior e como que são estudados esses segmentos que os fundos começam a pensar, opa, espera aí, tem uma oportunidade aqui, vamos tentar consolidar esse segmento, porque é um segmento muito fragmentado. Você que vem do mercado financeiro, vem da Faria Lima, como que a Faria Lima consegue construir essa ponte entre o mercado financeiro e o agro do interior? Obrigado pela pergunta, meu Xará. Eu vou só te fazer uma correção. Acho que os meus últimos sete anos foram na roça. Os primeiros três foram na roça aqui no interior de São Paulo e os últimos três na roça no interior dos Estados Unidos. Mas muito pé no chão, muito pé na terra. Não, mas o seu fundo, que adquiriu o controle da Exata, é uma empresa da Faria Lima. Não, com certeza, com certeza. Mas deixa eu, estou brincando aqui. Mas, Xará, deixa eu responder acho que da forma mais sincera possível. É um processo que ele é metade arte, metade arte, metade ciência. Acho que tem uma parte ciência, uma parte técnica de entender aonde estão as oportunidades. Então, ter uma compreensão do cenário, o que está crescendo, quais são os movimentos, quais são as tendências. Esse é um trabalho analítico muito profundo com um time muito qualificado, muito inteligente, que faz esse trabalho, faz essa análise. Então, primeiro você cria uma perspectiva, mas também não adianta nada você ter uma perspectiva se você não tem do outro lado um parceiro de qualidade que possa dar forma a essa perspectiva. Então, você pode ter a visão científica, mas se a ciência não vem junto com boas pessoas, uma boa empresa do outro lado, não chega muito longe. Então, aí vem a parte mais arte do negócio, eu diria, que é uma vez que você tenha entendido aonde é que estão as oportunidades, qual é o mercado, para onde esse mercado vai, você começa a ter uma ideia do direcionamento do mercado, você procurar possíveis parceiros que possam entrar nessa viagem, nessa jornada junto com você. E aí é um trabalho de conhecer gente, conhecer pessoa muito pé na estrada. Como você falou, o Brasil tem inúmeros diamantes escondidos pelo interior e a Exata é um desses diamantes que a gente viu lá em Jatari, que, aliás, já está se consolidando como um polo importante de empresas importantes no nosso agronegócio. E aí é um trabalho realmente de conhecer cada investidor, cada fundo tem uma forma de trabalhar. O Acro, especificamente, é um fundo que faz as coisas com muita calma, com muita diligência, que presta muita atenção a esse lado humano. Afinal de contas, no final é um casamento. Então, as partes têm que se alinhar, todo mundo tem que se dar bem. Então, tem que fazer sentido tanto no lado científico quanto no lado artístico desse casamento. Então, foi isso que a gente encontrou, Xará. E acho que aqui a gente tem um belo exemplo de uma empresa que tem uma trajetória linda. O Carlos vai falar mais sobre a trajetória da Exata, mas é uma empresa com uma trajetória linda, um potencial real de curto prazo já bem consolidado e enorme. E um caminho de crescimento quando a gente enxerga as tendências do mercado para onde a gente vê o mercado agro caminhando, principalmente na maior necessidade de incorporação de informação de qualidade na agricultura. A gente vê a Exata cada vez mais com um papel fundamental dentro desse mercado. Tejom, você que é um apaixonado pelo marketing, pela comunicação, esse caso do casamento da Exata com a Aqua Capital é uma conexão forte do campo e da cidade. Como que você vê esse tipo de operação, Tejom? Microfone fechado. Olá, olá. Chegou, né? Bom, eu vejo, Marcelo, de uma forma cada vez mais frequente. Eu tenho aqui duas questões, uma para o Carlos, outra para o Marcelo. E para o Carlos é o seguinte, eu vejo que cada vez mais vai sendo muito difícil, no caso dos agricultores, eles terem condições e competências de implementar todos os avanços disruptivos, brutais, da ciência. E a questão que faço é se os órgãos de análise, como o seu, Carlos, não vão ter também que mais para frente, não sei o quanto para frente, passar a ser empresas que vão fazer execução. Vão fazer... não é só consultoria, é fazedorias, né? Essa é uma questão que eu faço aqui para o Carlos. E para o Marcelo é uma pergunta o quanto que, por exemplo, principalmente nesse processo todo de aquisição de revenda ou mesmo de empresas, é possível obter êxito tirando aquele fundador, tirando aquele empreendedor que está ali presente. O quanto é vital a presença daquele empreendedor que tem ali um elo gigantesco com a região e se isso é alguma coisa que está aí que faz parte dos planos de organizações como o Aqua no sentido de manterem ali aqueles donos, entre aspas, da coisa e se não, se é legal e se está conseguindo uma substituição dessas pessoas por CEOs, por executivos que possam fazer aquele trabalho que é um trabalho de uma carga humana muito grande na região ali com eles. Então, essas duas questões que eu deixo aqui para o Carlos e para o Marcelo, por favor. Eu vou começar aqui, Marcelo, me permita. Tejom, isso que você falou é algo bastante interessante. Eu, na semana passada, discutia com o Marcelo a respeito disso, da possibilidade de a gente começar a fornecer um tipo de trabalho um pouquinho mais operacional do que simplesmente pegar essa análise e trazer para o laboratório e fazer. Vou dar um exemplo. Hoje, o grande calcanhar de Aquiles das empresas de agricultura e de precisão é a coleta da amostra. Então, a coleta da amostra é tudo. Se você faz uma coleta errada, não adianta um laboratório de milhares de reais com sensores infravermelho, lasers, etc. Então, você matou ali, você não vai ter uma análise que seja razoável e vai ter prejuízo. Então, os laboratórios hoje já pensam nisso, já estão pensando nessas possibilidades. Por quê? Porque isso é algo que é parte e que não interessa muito, entre aspas, para o produtor fazer. Então, o produtor está preocupado em utilizar todos esses dados, essas informações e fazer o seu trabalho com perfeição. Certo? Mas essa questão do operacional, de como coletar, se a coleta não ficou boa, a utilização de sensores. Por exemplo, hoje nós podemos utilizar um sensor de infravermelho dentro de uma máquina dessas. Só que, para esse sensor trabalhar direito, tem uma ciência muito grande por trás. Tem uma estatística, uma quimiometria que não é trivial. Então, o produtor terá dificuldade de fazer isso. Mas ele pode tirar resultados dentro da área dele muito rápido, pode, com esses sensores ele vai conseguir fazer isso. Mas se não tiver um suporte por trás, um suporte científico e que, junto com esses sensores, possa trabalhar com a tecnologia tradicional para o modelagem... Caiu, Carlos. Caiu, Carlos. Caiu, Carlos. segue você por enquanto aí, Marcelo, com a resposta do Tejão, depois o Carlos complementa. Isso, Marcelo, a necessidade dos empreendedores. Carlos, você caiu. Continua, Carlos. Chegou? Então, tem meu provo. Continue. Carlos, nós já estamos pensando nisso para os próximos anos já de desenvolver uma parceria mais próxima, fazendo a função que é do laboratório, que é trazer informações importantes para os clientes tomarem decisões. Interessante. Quer dizer, vai se aproximando mais ali de um lado executor, executivo. Interessante. Entê, João. Entê, João. Ficando o gancho da sua pergunta, se a gente olhar o laboratório de análise clínicas, médicas, é ele que tira o sangue do paciente para depois ele analisar. Então, pegando esse link aqui com o que o Carlos falou, não adianta nada você ter um laboratório de última geração, se a amostra vier errada. Então, faz sentido em um futuro próximo o próprio laboratório ir lá tirar as amostras para que a cadeia da análise seja profissional. E mais, Marcelo, eu vejo, a tua analogia é muito interessante, que também no laboratório da análise clínica, eu vejo que tem ali os especialistas que já dão ali, que já dão ali o, não só manda a informação, mas já vai com uma opinião também para o médico, quer dizer, é interessante. E olha, e médico, todo médico não trabalha sem esse trabalho do laboratório da análise clínica, tá certo? Virou uma coisa assim obrigatória. Mas, interessante, ou seja, vai se aproximar mais de um processo executivo do campo também. É interessante. Vamos lá para o Marcelo, então. Os fundos e os empreendedores locais, como é que fica isso, Marcelo? Boa. Feijão, eu vou começar da palavra que você usou na pergunta, assim, remover o fundador, eu acho que nunca é o caso. Você não quer, se tiver que remover alguém, é um cenário que ele não é bom, né? Eu acho que o que acontece é que você tem sempre pessoas que estão em momentos diferentes de vida, né? Então, às vezes, você tem um fundador que fez uma empresa, fez uma história bonita, serviu lá já durante muito tempo da sua vida e quem já sentou na cadeira de empreendedor sabe como é dura essa vida de empreendedor, né? Como as cicatrizes muitas vezes são pesadas e grandes, difíceis e, às vezes, o próprio fundador do negócio quer quer algum tipo de posição nova, quer chegar ou quer ter um outro tipo de relação com a empresa que ela própria criaram, isso acontece, né? agora, no caso especificamente aqui da Exata, a situação não é essa. Na verdade, no caso da Exata, o Carlos, o Mauro, o Marne, o Nilson, fundaram uma empresa muito bonita que cresceu, que tem uma história muito bonita, todos eles estão extremamente envolvidos com o negócio e são fundamentais para o negócio, todos eles, como o Carlos dizem, continuarão no negócio, envolvidos com o negócio nessa próxima etapa, né? que vem, então, nesse caso especificamente, o papel do fundo é entrar para somar com, talvez com algumas competências que esse grupo original, fundador da empresa, não tenha, então, o grupo traz, o fundo traz essas competências, né? E a crença final é que, é aquele caso de sinergia clássica, onde um mais um dá mais do que dois, né? Então, esse é o pensamento agora. O outro ponto que eu faria, Tejão, é que a gente sabe como o nosso mercado agro, ele é um mercado onde as relações humanas são fundamentais, né? Então, existe uma questão, se você pensa num laboratório especificamente, existe uma questão reputacional muito importante que está absolutamente amparada nas pessoas que fundaram esse negócio, que desenvolveram esse negócio. Então, nesse caso especificamente, além da exata, obviamente, os seus critérios técnicos, o seu nível de regularidade, tecnicidade importantes, mas além disso, existe ali a figura do fundador, dos fundadores que sempre é muito essencial nessas relações humanas que compõem o nosso mercado agro. Então, aqui é um caso clássico de sinergia de competências, eu diria, Tejão. Muito bem, obrigado. Antônio. Marcelo, Marcelo, em primeiro lugar, quero te dar uma boa tarde para você, para o Tejão, e muito, que são dois caros colegas e amigos, e um muito especial no Carlos Bright e no Marcelo Marzola. Eu cheguei atrasado, nós estamos em reunião de diretoria na Farsul, e eu fugir dela para vir aqui, mas claro, com autorização do presidente, que aliás, mando um abraço para vocês e para toda a nossa audiência. Obrigado. Eu queria trazer aqui uma pitada um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, e vou fazer umas perguntas um pouco difíceis aqui para os nossos membros hoje do nosso programa. Antes de fazer a pergunta, eu quero trazer duas convicções que eu tenho. A primeira delas, Marcelo e Carlos, que vai haver uma concentração muito forte no setor de revendas de insumo, sobretudo no sul, onde tem um mercado ainda bastante pulverizado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vai acontecer com as revendas o que aconteceu com as farmácias um tempo atrás. Mais escala, vai tornar os negócios cada vez mais atraentes, mais competitivos e os menores vão ter muito problema. Sobretudo aqueles menores com problemas de gestão. E a segunda convicção que eu tenho é que muita gente vai doar as suas empresas para os fundos de private equity. E a culpa não vai ser dos fundos de private equity. Isso é importante dizer. A culpa é do gestor que não sabe nem o valor do seu negócio. Que não tem um valuation ou coisa do tipo. Se eu vivi, Marcelo, na minha empresa que mais de uma vez nós fomos chamados assim como a sua também passa por esse tipo de situação. Nós fomos chamados para fazer uma avaliação e a gente vê que a pessoa está super por fora do que é de fato o negócio dela. E isso atrapalha o negócio porque às vezes a pessoa quer vender e acha que o negócio vale o que ele não vale e às vezes a pessoa por não saber demonstrar da maneira correta o seu negócio termina não trazendo para o fundo o correto o correto negócio a correta negociação porque os fundos eles cedem quando eles enxergam um valuation bem feito e da maneira correta e que eles mesmo podem conferir e concordam os valores dos ativos eles sofrem modificação. O problema que e aí por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós no agro estamos vivendo isso talvez pela primeira vez um processo de M&A com essa intensidade e essa é uma evolução dos nossos gestores que nós vamos ter que fazer rápido e nós não estamos andando na velocidade de que o mercado exige. Quando nós olhamos lá Estados Unidos olha a concentração que é nos Estados Unidos nesse mercado quando olha na Europa ou seja vai acontecer aqui e eu pergunto os nossos empresários estão preparados para isso? E aí às vezes a gente vê algumas performances lá de private equities que são do agro tendo uma performance um pouco pior às vezes é pela compra de um ativo que o cara foi lá acreditou e não era bem aquilo por falta de transparência e não é de honestidade não tenho dúvida Marcelo Pejon que a questão seja honestidade não, não é é falta de tecnicidade é falta de capacidade de evoluir enquanto empresa enquanto gestão para que nós possamos oferecer para o mercado ativos mais seguros e melhores de modo que as coisas tomem seu curso com naturalidade então quero perguntar para você Marcelo e para você Carlos como é que vocês acham que nós podemos vocês que estão no dia a dia eu tive lá uma meia dúzia de experiências vocês estão aí no mercado todo dia falando com os empresários fazendo os processos de M&A se interessando ou não se interessando por ativos o que vocês acham o que vocês diriam para esses gestores proprietários dessas empresas que estão nos acompanhando que dicas vocês dariam para que eles pudessem ajudar a melhorar o negócio deles independente se vai fazer M&A ou não porque eu tenho que arrumar meu negócio sempre mas se surgir um M&A bom melhora mas se não surgir fica o meu negócio melhor o que vocês recomendam para esses produtores eu posso começar eu acho que você você trouxe um ponto importante Antônio esse processo ele é um processo quando bem feito ele é um processo absolutamente técnico então o valor da empresa apesar de você ter quando você está determinando o valor de um negócio você está sempre falando um pouco de futurologia e um pouco de presente mas apesar de ser um pouco futurologia não é uma futurologia que ela é absolutamente arbitrária ela é uma futurologia que ela é amparada em algumas práticas em algumas melhores práticas que já são consolidadas documentadas e que honestamente quando você olha para esse mundo de determinação de valor de negócio não é um mercado que surgiu há poucos anos é um mercado que os grandes autores os grandes professores que determinam a forma como se faz isso estão aí já há algumas décadas e essas modelogias bastante bem consolidadas há bastante tempo já agora aí vem a segunda parte da história que é outro ponto que você trouxe que é como é que você faz isso de uma forma técnica e é fundamental que todos os lados tenham um amparo técnico muito bom aí a importância por exemplo de você ter um advisor uma consultoria a gente tem aqui o Marcelo com a Amy Prado que é uma das mais respeitadas aqui nesse mercado mas é muito importante você ter uma ideia clara, técnica do que vale o negócio porque é muito importante ressaltar que o objetivo numa transação dessa num negócio desses não é que nenhum dos dois lados tem alguma vantagem e é importante falar isso porque não é uma coisa tão óbvia para todo mundo às vezes se você é dono do negócio e você vende o seu negócio por um valor que você acha que é muito superior àquilo que o negócio realmente vale e que você sabe que o negócio vale e você acha que isso é uma vitória isso não é necessariamente sempre bom porque principalmente se você vai continuar investindo no negócio porque você tem que pensar que haverá rodadas de investimentos subsequentes então se você faz uma primeira rodada onde a determinação do preço foi incorreta quando você chegar na segunda rodada na próxima rodada você vai sofrer porque você vai ter que se explicar de novo você vai ter que explicar porque a valorização do negócio não foi para e passo aquilo que foi estimado na primeira rodada enfim existem sempre consequências isso tudo para dizer que o ideal é que esses processos sejam sempre o mais técnicos o mais bem avaliados e o mais confortáveis para todos os lados envolvidos no negócio então esse é esse é meu ponto de vista o passo para o Carlos agora que acabou de passar por esse processo por um outro lado Carlão o que você sente do lado do adquirido? Bom Antônio primeiro muito bom estar aqui ouvindo essas palavras concordo com tudo que você disse acho que isso é uma tendência dizer o seguinte o que a gente percebe em grande parte das empresas principalmente no interior são empresas que fragmentadas com gestão uma gestão do empreendedor que muitas das vezes não tem um estudo ou uma formação adequada para ser o gestor toda empresa é montada para se ou vender um serviço ou um produto muitas vezes o cara é bom naquilo o cara é bom vendedor vai montar uma indústria de insumos uma empresa de insumos ou para distribuir ou para fabricar isso já a gente viu muitas vezes e o que acontece realmente isso é um grande problema nós passamos por isso até 2019 nós tínhamos as nossas empresas três laboratórios fragmentados com planejamento estratégico separado com equipamentos diferentes com tecnologias diferentes e depois da assessoria que nós fizemos isso mudou a assessoria foi feita inclusive aqui com o pessoal da Eniprado então a empresa ela saiu de um patamar para outro eu tenho certeza que se não tivéssemos essa assessoria essa consultoria provavelmente não teríamos feito negócios com a Aqua nesse momento certo então isso é um ponto importante é dizer a todos os empreendedores que busquem informação muitas das vezes o valor do investimento pode ser um pouco alto para algumas empresas mas eu sempre digo isso quando falo a respeito dessas assessorias tudo isso que você investe retorna muito rápido retorna em organização em redução de custos retorna no marketing privilegiado e melhorado retorna num sistema de produção melhorado nivelado e enfim com uma produtividade muito maior que a gente tinha até então então isso volta então os empreendedores tem que ter isso na cabeça olha vou investir mas isso vai retornar muito rápido a questão de gestão de pessoas recursos humanos tudo isso a gente trabalha dentro dessas consultorias a governança de todo o processo da empresa reestruturação societária a gente já estava preparado com reestruturação societária para receber uma visita de um fundo de investimentos nós estávamos preparados porque nós tivemos assessoria para isso então isso aconteceria uma hora ou outra só que a grande parte das empresas não estão então o que é correto fazer buscar essa assessoria buscar esse conhecimento e com certeza se preparar como você mesmo diz nós temos que estar preparados todo dia para o combate e aí sim vai aparecer uma perspectiva de operação de investimento de aquisição nós estamos prontos aqui para isso nós temos que estar prontos então isso que eu diria os empresários busquem o conhecimento busquem assessoria e vamos estar prontos aí que uma hora vai acontecer planta-se o bem colhe-se o bem isso é todos aqui sabem disso e é assim que funcionam as coisas dentro do mercado ô Carlos eu sei que você tem um compromisso agora eu queria que você respondesse só mais uma pergunta e depois você você está liberado aí e a gente continua aqui eu queria te perguntar o seguinte vamos pegar o laboratório Fleury como exemplo que é um laboratório um dos principais laboratórios da área de humanas ele começa a fazer exame de sangue de urina de fezes aí de repente ele começa a fazer imagem exames de imagem de ultrassom de ressonância de vários tipos de imagem de repente ele começa a trabalhar outros serviços para melhorar a saúde preventiva da população de repente ele começa a fazer acordos com os planos de saúde para poder fazer medicina preventiva ou seja o que que esse exemplo de um laboratório Fleury que eu acabei de citar para você serve de inspiração para você e para o Marcelo nesse novo desafio de construir novas soluções ampliar a base de serviços e por exemplo vamos falar um pouquinho vou dar mais uma munição para você agricultura regenerativa que quer recuperar a qualidade da flora microbiana ali do do solo o solo ser mais eficiente para você ter uma produtividade maior quer dizer as questões microbiológicas que é uma ciência que está praticamente começando agora dentro da agricultura brasileira quer dizer que tamanho de horizonte que tem essa área microbiana também para ser trabalhada e a gente poder duplicar triplicar a produtividade da nossa agricultura Marcelo o exemplo é perfeito os grandes grupos de laboratórios tais como o Fleury são exemplos nesse acompanhamento da tecnologia e com isso o aumento ali do fluxo de análise principalmente dos tipos de análise tipos de matrizes e tudo mais hoje esses laboratórios trabalham por exemplo com radioisótopos com radiofármacos para determinados tipos de análise no solo na agricultura nós pouco fazemos nós não usamos nada disso então quer dizer temos muito a evoluir estou dando o exemplo de uma tecnologia voltada para o uso de radioisótopos o que acontece hoje é que na última década nós percebemos um aumento muito grande de pesquisas e novas análises sendo introduzidas até então a gente trabalhava com a parte física e química do solo tudo era químico ou físico então você aplicava um defensivo que matavam as joaninhas as abelhas e também aquele a lagarta que você não queria no milho por exemplo então nós aplicávamos o antifúngico que matava tudo quanto é fungo que tinha lá hoje nós já temos uma tecnologia que vem sendo estudada e o Brasil é líder nessas tecnologias de biológicos então várias empresas aí crescendo se desenvolvendo nós temos uma aqui na nossa cidade o Marcelo citou a respeito de Jatai Jatai é uma cidade que tem produzido muitas empresas interessantes essa é a Solubil que está aqui conosco desde 2018 aqui na cidade e que tem desenvolvido cada vez novas tecnologias aí melhorando as suas tecnologias nessas áreas o que acontece é que agora nós começamos a trabalhar com análises metagenômicas por exemplo nós queremos saber que micro-organismo eu tenho no solo ou tenho na minha planta eu quero saber se aquele micro-organismo de interesse está lá eu quero saber se tem algum micro-organismo patógeno que nós deveríamos eliminar que está lá então hoje além das bactérias e dos fungos as pesquisas já estão indo muito para o lado de vírus então logo logo nós teremos que fazer análise desses dos vírus e também algas micro-algas então isso é um trabalho que já está sendo desenvolvido já está sendo pesquisado e cujas perspectivas são muito interessantes para o futuro o laboratório hoje para de trabalhar somente com as análises básicas químicas e física para trabalhar com microbiologia com estudo do solo com o desenvolvimento dessas bactérias desses fungos desses vírus no solo e também o que isso está trazendo de benefício porque traz muito benefício principalmente por uma prática conservacionista que você acabou de falar aí vem as análises de carbono nós sabemos que o solo fixa muito carbono e nós queremos saber agora aonde tudo isso entra aí isso vai entrar num desenvolvimento e numa prática de agricultura muito avançada muito preocupada com o meio ambiente e com certeza teremos aumentos expressivos de produtividade biológicos vem substituir químico não assim como na química tudo é equilíbrio a natureza busca o equilíbrio então nós vamos chegar a um ponto que nós vamos ter um equilíbrio nesse solo naquelas solos cuja prática são conservacionistas e vamos com isso ter muito mais produtividade com menor impacto ambiental e daí vem a necessidade do monitoramento desse solo por parte dos laboratórios hoje um laboratório do agro ele não pode abrir pensando em fazer análise química e física ele tem que estar preocupado em análises microbiológicas análises de carbono por tecnologias que são recomendadas realmente e preocupar também em avaliar todo esse ecossistema que está dentro do solo já que o solo é a pele da crosta terrestre é a base a gente só produz piso e solo então aí eu diria que está o futuro o presente já caminhando para o futuro dessas novas análises Marcelo você quer complementar? eu acho que o Carlos colocou os principais pontos aqui Marcelo eu diria que tem quando a gente pensa em agricultura regenerativa a agricultura regenerativa de uma forma muito ampla e como eu entendo ela é a gente usar a força da natureza a nosso favor em vez de remar contra a natureza é a gente entender a natureza e realmente usar esse grande potencial que a natureza tem para contribuir no processo produtivo para fazer isso a gente precisa entender a gente precisa ouvir a natureza precisa saber o que a natureza está nos dando e aonde ela está pedindo ajuda e a única forma de você fazer isso é trazendo informações então quando quando o agricultor vai para o campo ela olha ele ou ela olha para o campo e ele começa a ver que uma folha está amarelando ou que começa a ter ali algum tipo de algum tipo de praga invadindo ele está fazendo esse processo de ir para o campo e entender a questão é que cada vez mais a gente precisa de duas coisas a gente precisa aprender a trabalhar com uma quantidade maior de informações então cada vez mais a gente tem mais informações e o agricultor sofre com isso você tem uma enxurrada de informações que você tem que dar conta e você não sabe nem por onde começar direito e a segunda coisa é que a velocidade de desenvolvimento dos desafios que o agricultor enfrenta ela tem crescido tanto que o tratamento ele precisa ser cada vez mais precoce então quando você começa a ver que a folha está amarelando ele talvez já seja tarde demais para você começar a fazer um tratamento e hoje a gente já tem tecnologias que nos permitem entender o que está acontecendo no solo nas folhas na seiva de uma forma muito precoce que é quase um cultivo antes de você ter qualquer espécie de problema ou é quase um cultivo proativo vamos dizer assim para que você não chegue sequer até o problema então hoje o papel do laboratório é no fornecimento dessas informações tanto para ajudar a entender quais são as informações relevantes quanto para trazer essas informações através da tecnologia da forma mais eficaz possível ele se torna cada vez mais indispensável do nosso ponto de vista legal bom o Carlos o Carlos vai ter que sair obrigado aí pela presença Carlos você quer deixar alguma mensagem final aí bom gostaria de agradecer mais uma vez o Marcelo pela oportunidade de estar aqui estamos sempre à disposição aí de vocês para o que precisarem para essas discussões muito boas que ocorrem sempre nesse programa e deixar aí mais uma vez o nosso nome à disposição estamos aí obrigado ao Tejom obrigado Antônio aí muito bom participar com vocês aqui um abraço Marcelo obrigado Carlos o Antônio eu queria deixar uma pergunta para você e o Tejom aí e para o Marcelo também como que vocês estão vendo esse conflito no Oriente Médio e como isso nós temos muitos internautas aqui preocupados como isso pode afetar a vida e as atividades do nosso agronegócio seja em relação aos insumos em relação a preço das commodities os combustíveis qual a sua visão Antônio bom Marcelo em primeiro lugar eu acho que tem a questão humana né que é lamentável que tenha havido esse ataque covarde ao Estado de Israel por um grupo terrorista e que tenha todos esses desdobramentos o impacto que isso vai ter no agronegócio vai depender da extensão desse problema porque não é Israel que vai mudar a a geoeconomia dos produtos do agro mas o Oriente Médio pode porque o Oriente Médio um grande consumidor dos produtos brasileiros inclusive aqueles que vendemos com maior valor agregado então preocupa sim sobretudo as proteínas nos preocupa isso nós estamos falando dos impactos diretos numa eventual escalada dessa guerra para a região como já aconteceu em outras vezes embora nós desejamos que não chegue a esse ponto e tem aqueles impactos claramente indiretos como por exemplo o que acontece no petróleo que vai determinando uma pressão maior sobre a Petrobras para um reajuste do preço dos combustíveis entre eles o diesel tão utilizado nessa época do ano pelos produtores rurais para fazerem a sua safra o diesel esse que já está com uma defasagem em relação ao mercado internacional então Marcelo sim nós não nos preocupamos com o que está acontecendo isso tem desdobramentos que podem ser pequenos como é o que eu espero mas se isso escalar para um conflito maior envolvendo outros países do Oriente Médio aí nós poderemos ter impactos bem mais significativos no nosso setor mas acredito que não vai acontecer mas também quero chamar atenção Marcelo para algo que aconteceu na semana passada que para mim neste momento do ponto de vista econômico e para o agro falando do ponto de vista humano mas para o agro e para a economia global talvez tenha até mais impacto que é a alta dos juros americanos os treasuries de 10 anos passaram dos 4,60 na semana passada isso os treasuries de 10 anos são os títulos mais seguros do mundo e quando eles batem um nível tão elevado eles atraem muitos dólares para lá para o terreno americano fazendo com que as taxas de câmbio subam no mundo inteiro países que estão mais preparados com fiscal redondinho sofrem menos países que estão com fiscal bagunçado como é o nosso sofrem mais e isto prenuncia crise porque a última vez que esses treasuries estiveram nesse patamar que estão foi antes da crise de 2008 isso aconteceu em 2007 ou seja nós tivemos o relatório de empregos nos Estados Unidos alto nós tivemos os treasuries de 10 anos batendo níveis muito elevados nós estamos com a inflação ao nível do produtor se elevando de novo nos Estados Unidos nós temos todos nós temos todos os PMIs americanos se aquecendo ou seja tudo leva a crer que o Fed terá que levar mais os juros agora ao fazê-lo ele torna o sistema financeiro americano ainda mais frágil do outro lado do mundo tem uma China que tem um quarto do seu PIB atrelado à construção civil que está arruindo com as suas incorporadoras quebrando puxando o sistema financeiro chinês para um buraco então tem nos Estados Unidos um fator de puxar o sistema financeiro para um buraco e na China que é a segunda maior economia do mundo puxando o sistema financeiro para um buraco percebe que nós estamos caminhando na beira do precipício se vamos ter uma crise global não sei espero que não essa é minha torcida mas nós estamos com um nível de risco elevado o suficiente para aquele produtor que tem um bom contrato para fechar para o ano que vem e que está esperando 50 centavos a mais ele tem esse bem porque além de todo esse complexo cenário que já vem acontecendo nós tivemos um novo conflito armado ou seja o mundo não está para correr riscos o mundo está para fazer negócios mais certos negócios o passarinho que está para pegar o passarinho que está na mão e não o passarinho que está voando então Marcelo o problema do conflito ele é adicional a um problema maior que infelizmente já vinha acontecendo com certeza e João meus caros meus caros amigos olha eu tive um mestre e a gente tem mestre quando a gente dá sorte o meu mestre foi sujo Nishimura fundador da Jato com quem eu convivi dos meus 22 anos até os meus 29 e crise sempre existiu sempre e Nishimura não tinha medo da crise porque ele trabalhava com a consciência de que sempre teve crise ele falava quando tudo vai bem prepara para ir mal você é preparado quando tudo vai mal você vai crescer mais que todo mundo ele tinha dois ângulos muito claros gestão foco no caixa 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 e inovação 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 ninguém foi pedir para ele todas as inovações que ele trouxe ainda vivo inclusive com seu último legado que é a Fundação Soja Nishimura então crise sempre existiu e sobre esse assunto do Oriente Médio eu escrevi um livro em 2012 lá em Israel eu fui a Israel e fiquei lá em Teomegido que é exatamente o Armagedon o local do Apocalipse e lá constatei coisas impressionantes este local lá onde foi escrito o Apocalipse que chama-se Teomegido aliás meu sobrenome Teomegido na língua judia ele foi destruído e reconstruído 27 vezes ao longo do tempo portanto crise sempre existiu e o que é que eu vejo na crise? oportunidade para o Brasil oportunidade para o Brasil oportunidade para o Brasil acelerar consideravelmente o nosso plano de fertilizantes acelerar consideravelmente nosso plano de bioinsumos acelerar espetacularmente nosso programa de acesso ao mercado diversificação é oportunidade portanto se olharmos isso com a visão da oportunidade da crise e ao mesmo tempo que os fundamentos do velho Sunji Nishimura tudo isso significa podermos ir melhor do que antes agora humanamente falando sem dúvida alguma é mais um desses desastres gigantescos que infelizmente acompanham a humanidade mas essa é a minha visão Marcelo meu querido os dois Marcelos né e o meu querido amigo Antônio da Luz crise bem-vinda ela faz parte do show da vida vamos a ela Marcelo seus comentários sobre essa questão do Oriente Médio em relação ao agro por favor eu vou eu vou ecoar aqui o que tanto o Tejom quanto o Antônio disseram na dimensão humana que na minha opinião é a mais relevante de todas é é um absurdo é triste não há mais o que falar sobre isso não há o suficiente que a gente possa falar sobre isso é e eu vou também acho que pegar um pouco do gancho aqui no que o Tejom falou eu acho que do ponto de vista de gestão é não é um momento para colocar o farol alto né a neblina está forte na frente se você coloca o farol alto você não vai enxergar o que está lá na frente né muito pelo contrário então é um momento de gestão de curto prazo de caixa é da rotina do dia a dia da boa execução principalmente do caixa acho que esse é o o impacto que a gente tem agora prático para para os negócios é ficar atento ao curto prazo ficar atento à movimentação do mercado porque tentar adivinhar o que vai acontecer agora é realmente muito muito difícil verdade bom gente estamos caminhando para o fechamento já do nosso programa queria dizer aos nossos internautas que gostaram aí das discussões bote um like compartilhe com seus amigos com seus familiares para que o nosso programa cumpra seu objetivo maior de unir aí o público urbano e o público rural e e para a gente fechar o programa nós vamos fazer aquela rodada tradicional do final né e eu quero começar com você Marcelo nosso convidado é um minuto aí a sua mensagem final para o nosso público por favor bom eu acho que a gente está num momento de mercado delicado como a gente encerrou aqui falando então um mercado que ele inspira cuidado inspira atenção inspira uma boa gestão de curto prazo mas assim como o Tejom eu sou otimista eu acredito que nós vamos encontrar um caminho para superar essa crise esse momento e do ponto de vista do mercado macro eu sigo bastante entusiasmado eu acho que tanto para nós na Exata quanto para o mercado agro como um todo esse é um momento extremamente promissor acho que as empresas estão cada vez mais se movimentando para trazer informação de qualidade para conseguir fazer um trabalho cada vez mais técnico a gente falou sobre isso no comecinho a importância da boa lida técnica a gente falou na frente do M&A da operação financeira mas é a mesma coisa na gestão operacional na gestão produtiva então isso foi talvez o principal propulsor desse negócio com a Exata foi entender a importância crescente das informações no dia a dia do agricultor e a Exata vai continuar cumprindo esse papel de estar lá presente ajudando o produtor a lidar com essa enxurrada de informações o que funciona e por que e qual a qualidade dessas informações no final das contas a Exata é uma empresa de informação então a gente vai continuar fazendo esse papel e eu espero que a gente continue construindo nessa jornada bonita que os irmãos Bright fizeram até agora e trilharam esse caminho bonito e vislumbram um caminho ainda mais bonito pela frente para a Exata então termino agradecendo aqui você Marcelo Antônio Tejom prazer estar aqui com vocês e sempre à disposição para ajudar como puder Antônio o Marcelo muito obrigado pelo seu tempo pela sua disponibilidade e foi um prazer ter você aqui conosco obrigado mesmo Antônio só uma mensagem final amigo bom Marcelo quero agradecer a presença do Marcelo Marzola quero agradecer também do Carlos por nos ajudar a fazer esse programa de hoje com tanta qualidade e eu acho que fica um recado bastante claro para aquele empresário que é um ramo que vem dando muito certo que é o ramo do agronegócio sobretudo a cadeia de insumos tem apresentado um crescimento quando a gente pega o PIB do agronegócio e olha a cadeia de insumos o pessoal tem dado um show só que é importante se preparar se preparar porque vai haver uma concentração de mercado e no dia que houver essa concentração de mercado quando ela chegar perto da sua porta só tem três possibilidades ou você vai crescer para comprar e ser um dos grandes ou você vai se organizar para vender bem seu ativo ou você vai sumir não há uma quarta possibilidade só tem essas três e para qualquer uma dessas que nos interessa que é ou crescer prosperar e ser um dos grandes ou então organizarmos o nosso negócio para fazer um excelente negócio e aposentar os sócios para qualquer uma das duas precisa um olhar sobre a gestão principalmente a gestão financeira mas as outras áreas da gestão também a questão do fiscal a questão da gestão de pessoas e assim por diante todos os níveis de processos agora a gestão financeira não tenha dúvida então se prepare para o óbvio se prepare para o que vem porque pode levar seis meses pode levar cinco anos pode levar dez mas vai chegar e quanto mais tempo nós retardarmos esse processo mais fraco fica o agronegócio aquelas lições lá do do Nishimura Tejum elas valem para tudo inclusive para isso então temos que ter um olhar para esse agro que nós queremos construir e que se ele está caminhando para um lado não adianta nadar contra a maré nós temos que nadar firme mas na direção da maré é isso aí Antônio belo recado Tejum sua mensagem final amigo obrigado Marcelo Marzola por sua presença com a gente brilhante trabalho meu Antônio da luz sempre uma luz iluminando de norte a sul eu diria aliás era um filme era uma propaganda linda da Vale viu então o Antônio da luz ilumina não só o sul ilumina de norte a sul e meu querido irmão amigo Marcelo que eu admiro tanto olha eu queria deixar aqui uma coisa interessante um último recado eu conversei com Alessandro Garderman presidente do conselho da a Biogás Associação Brasileira do Biogás e perguntei escuta esse negócio que é feito de esterco de dejeto de lixo é um uma riqueza maravilhosa o quanto nós estamos usando isso aqui no Brasil ele me disse apenas dois por cento do potencial então fica aqui perante um mundo de crises e cheio de oportunidades pessoal não dá pra transformar todos os resíduos dejeto de suíno de ave das vacas não dá pra transformar isso tudo em biofertilizante em bioeletricidade em biometano dá sim olha e tem tecnologia é barato é bom é fácil e sustentável pra todos então vamos transformar eu não vou falar o palavrão né vamos transformar o chit o esterco em riquezas porque está à disposição aí pro nosso produtor cooperativas e por que não as agroindústrias também é essa esse meu último recado aqui Marcelão muito legal Tejão eu quero deixar aqui dois recados o primeiro para os agricultores lamentavelmente as guerras os conflitos eles trazem anormalidades na economia no preço das commodities no câmbio e você agricultor precisa ficar atento a todas essas variáveis para que caso apareçam janelas de oportunidades para você fixar sua soja seu milho seu café seu algodão você precisa fixar quando essas janelas aparecerem então fiquem atentos a essas oportunidades e para os empresários que estão nos assistindo eu quero deixar um recado muito parecido com esse que o Antônio deixou prepare-se organize a sua empresa porque independente se você vai participar um dia de um processo de M&A ou não é muito importante que você cuide da sua empresa organize sua gestão para que você tenha excelência no processo administrativo e com isso você vai ter uma organização competitiva se você no futuro quer fazer uma fusão uma aquisição aí é outra história mas independentemente disso você precisa buscar a excelência em gestão para garantir a sustentabilidade do seu negócio obrigado a todos os amigos obrigado Marcelo obrigado Antônio obrigado Tejom obrigado aos nossos internautas a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais uma conexão Campo Cidade um abraço a todos e uma boa semana